Música Palça apertada, bota longa, a camisa é da radade, o chapéu americano Meu cavalo é manga larga, caminhonete rebaixada, o som ligado no doze Olha nós aqui de novo, esta é a moda dos traiados E gostar de uma folia, calvogadas e forró Até amanhecer o dia, gosto de rato de saia Não esquece que eu sou casado, se você se apaixonar Vou gritar de obrigado É que nós é cowboy, o jeito é envolvente, o beijo é mais gostoso O cisco